E aí, vamos falar do Náutico? Rapaz, o Timba só empatou ontem no amistoso contra o ABC nos aflitos. Mas pelo menos a torcida pôde matar a saudade, um pouquinho pelo menos. Vamos ver a matéria? Vamos conferir como foi esse jogo? No calor da tarde de domingo, esse sorvetinho vai bem acalhar. Depois de dois meses e meio, o torcedor do Náutico tá de volta aos aflitos. Na verdade, alguns estão aqui pela primeira vez, como Luísa. Fui inventar de dizer a ela na segunda-feira que ia trazer ela pro jogo. E aí, meu irmão, a semana inteira, vamos papai, vamos papai, não foi? Já tinha levado ela outras vezes lá na arena, aqui ainda não. Aproveitei a oportunidade, um jogo mais tranquilo, pra trazer. E eu tinha que trazer, se ela não parava de pedir. Pois é, a promessa é dívida. E a promessa é que 2020 do Náutico deve ser ainda melhor do que 2019. Vamos ser campeão pernambucano esse ano. Vamos ser campeão, se Deus quiser. O Náutico ano passado fez um trabalho muito bem. E eu acho que esse ano ele tem que se preparar, pelo menos pra permanecer na segunda divisão de dois anos, pra procurar voltar à primeira. Mas a temporada tá só começando. Já era de se esperar que o jogo fosse assim. Muita correria, pouco futebol, poucas chances criadas. O Náutico praticamente não assusta. Do outro lado, o ABC de Valderrama também não faz quase nada. A melhor chance é nesta cobrança de Cedric na trave. Rebote, bate, rebate no chute de o Alisson. Jefferson salve em cima da linha. Um adversário bem postado, com uma intensidade muito forte de marcação. E aí foi onde nós tivemos problemas na criação, porque o adversário tem méritos também, é uma marcação muito forte. Mas no segundo tempo, quem abre o placar é o Náutico. Fernando Lombardi sobe e manda pras redes. Que beleza de assistência de Jean Carlos, hein? Quem diria que o primeiro gol seria marcado pela renovação mais contestada pela torcida? Fernando Lombardi. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de falar. Mas a gente procura, no dia a dia, tá mudando essa... Às vezes, algumas coisas que eles pensam da gente. Por conta das mudanças, que são comuns e amistosos, o jogo cai de rendimento. O ABC continua sem ameaçar, sem incomodar. Mesmo assim, o time de Natal consegue chegar ao empate. Esta cobrança aí é um aviso. Agora o cruzamento é de Cedric e o cabeceio é de Jordão. Fim de jogo, um a um. E a pré-temporada do Náutico continua. Nós temos o recesso agora do Natal, né? A gente vem trabalhando aí mais de 20 dias, né? Uma intensidade muito forte, uma carga pesada. A gente ficou as últimas duas semanas concentrado no hotel do clube. Já planejado isso. E agora a gente dá esse recesso e volta dia 27. Você gostou do que você viu? Perguntei isso aqui no Twitter, já já eu vou ler as respostas. Você gostou do timbozinho ontem contra a equipe do ABC? Ah, não foi legal não, Matheus. Não foi legal. Mas assim, a gente sempre entende que é começo de temporada, pré-temporada no caso, né? O primeiro amistoso do Náutico, a perna do jogador pesa. Como o Dalpoço falou, 20 dias só trabalhando fisicamente, praticamente. É claro que a gente não ia ver um time bem tecnicamente, propondo o jogo, habilidade, criatividade. E é lógico que a gente vai ver isso mais no decorrer da temporada. Nem no dia 19 de janeiro, quando o Náutico estrear contra o Sport no Campeonato Pernambucano, a gente vai ver um grande espetáculo, não. Acho que isso só vai acontecer no decorrer da temporada. Mas, como eu tinha falado antes, Matheus, não fiquei satisfeito. E esse amistoso de ontem reforça algumas impressões que a gente tinha desse elenco do Náutico. Boas impressões ou más impressões? Más impressões. Como, por exemplo, o quê? Você vai tesourar aí o Fernando Lombardi. Alô, Fernando Lombardi! O maior crítico seu está aqui. Disse para a diretoria do Náutico não renovar. Ligou para Edno, para Diógenes, para apurar a renovação. Fez cara feia. Aqui, ó. Primeiro gol. Gol, Rafael Cabral. Para você, Rafa. Não foi assim também, não. Ah, não? Não foi assim também, não. Mas eu não renovaria com o Lombardi. Eu acho que a zaga do Náutico era o setor que precisava da maior reformulação, sabe, Matheus? Porque o Camutanga foi o único zagueiro que, nesse ano de 2019, conseguiu sua unanimidade. O Diego não foi, Rafael Ribeiro não foi, o Fernando Lombardi não foi. E esses três jogadores renovaram. A zaga do Náutico, nesse jogo, foi formada por Lombardi e Rafael Ribeiro. E talvez não ficasse com nenhum desses atletas. Então, ele reforça esse jogo de ontem, apesar do gol do Lombardi. Mas reforça que esse setor de zaga, principalmente do Náutico, vai precisar ainda ser mais reforçado para o ano que vem. Apesar da contratação do Ronaldo Alves. Esse daqui é o jornalista e comentarista excelente, Rafael Cabral. E eu perguntei também para você, nosso comentarista na interatividade, pelo arroba Jogo Aberto PE. Gostou do que viu ontem no Amistoso? O Flávio Lemos é curto e grosso. Não. O Fábio Kelvin diz que não. Time espaçado, sem jogo coletivo. Acho que a falta de entrosamento pesou demais, diz o Fábio. E aí o Ezequiel diz que não consegue enxergar mais nada. O Ezequiel Charlon, depois do jogo de ontem. A galera também está participando aqui pelo YouTube. É muito fácil. O YouTube da TV Tribuna PE. O Diego Quirino diz, boa tarde, Matheus. Aderval era para tirar férias durante os campeonatos. Ô bichinho lazarento, viu? Boa, Diego. Estou concordando com você. O Rafael Anderson diz, oi. Oi, Rafael. Para você também. O José Almir da Costa faz diferente, diz olá. Olá para você também. E você participando com a gente, aqui o Pedro Francisco, dizendo para o implacável abrir o olho, para com isso. Aqui, um abraço para a esposa do Brasil, Hexa. Aí, Poliana. Estamos esperando mais um Arrubro Negra, Luíze. Alô, Poliana. Aqui, Luíze. Venha com muita saúde, com muito amor. O papai não se identificou. E o Eliaquim Augusto, mandando abraço aqui para você também. Maria Clara Farah, o Elisson Moraes, José Henrique, Henrique Souza Filho. A galera ligada, junto com Cosme Caetano. Está dizendo que o Leão precisa contratar jogadores mais experientes. O Náutico é o seguinte, rapaz. O Náutico, ele agora está de recesso. Só volta a trabalhar, portanto, na sexta-feira. Depois, para no dia 31, volta no dia 1º e aí segue trabalhando. Muito trabalho, até a estreia contra o Esporte, hein? E não adianta fazer essa cara, não, rapaz. O primeiro adversário é o Esporte na temporada. Timbuzinho está feliz. 2019 foi massa.